Pois bem, prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos no livro 5, A Fuga das Igrejas Anabatistas Devido à Perseguição do Catolicismo. Vamos ao item 13 do nosso material didático, Hipátia de Alexandria. Bom, eu tenho usado com vocês alguns historiadores que viveram nesse período, normalmente historiadores da cidade de Constantinopla, porque Constantinopla seguia o catolicismo romano, mas ela não era tão radical quanto os bispos de Roma. Inclusive, tenho mostrado para vocês que em alguns momentos, Constantinopla até se tornou católica ariana, e depois voltou para o catolicismo romano, nesse período, 415 da era cristã, Constantinopla é católica romana, mas ela tolera um pouco mais os anabatistas. Mas, em geral, no Império Romano, existe violência contra aqueles que discordam do Império Romano, que discordam da Igreja Católica Romana. Principalmente nesse ano, ano 415 da era cristã, o que havia acontecido? Quatro anos atrás, Agostinho de Hipona conseguiu utilizar o exército romano, principalmente na região da África, onde ele vivia, na cidade de Cartago, por isso, lá tinham os donatistas, eles deram esse nome, eram igrejas anabatistas, era a verdadeira igreja de Jesus, sofrendo nas mãos da Babilônia Apocalíptica. Eu tenho mostrado para vocês que não existe dúvida, nesse período, eles já praticavam culto aos mortos, que é a religião de Baal, aquele pecado de Saul, já era cometido por essa igreja. Está ok? Então, Roma e lá na África, as igrejas cristãs não podiam funcionar. Em Constantinopla, havia uma certa tolerância. Bom, agora nós vamos para o Egito. Lembre-se que no Egito estava se desenvolvendo a terceira igreja católica mais poderosa, que era a igreja católica copta. A mais poderosa era a de Roma. A segunda mais poderosa era a de Constantinopla, que vai ser conhecida na história como catolicismo ortodoxo. E a terceira era em Alexandria, no Egito, que vai ser conhecida como igreja católica copta. Aquela que até hoje ela existe. Ela faz até invocação da oração dos antigos faraós, das orações que haviam nas pirâmides. Então, era uma igreja, e é uma igreja, né? Pagã completa, podemos assim dizer. Bom, então, página 26, item 13, Hipatia de Alexandria. Ou, desculpe, Hipatia de Alexandria. Hipatia, que viveu de 370 até 415, foi uma filósofa e matemática. É interessante vocês observarem isso. Ela é considerada a primeira mulher filósofa da história, porque isso era restrito aos homens. Vocês sabem que na Grécia, e Alexandria seguia a cultura grega, né? Porque ela já recebeu esse nome, porque Alexandre, o Grande, ele conquistou o Egito e colocou um governador grego lá. Então, se tornou uma cidade de filosofia, cultura grega. Então, essa mulher é muito exaltada na história. E por que é importante essa separação que eu estou fazendo com vocês? Se você for conversar com uma filósofa, com uma matemática, às vezes com alguma instituição, que quer, de forma justa, exaltar a mulher na história. Nós temos muitas mulheres que fizeram coisas maravilhosas, desde Maria, até pessoas que foram, mulheres que foram grandes pensadoras, como essa hipátia. Agora vocês vão ver a violência que os católicos vão fazer contra essa mulher. Se você for ver um contador de história comum, ele vai dizer a violência que os cristãos fizeram contra essa filósofa. Mas não foram os cristãos. Foi uma igreja falsa, que ela é, na verdade, o paganismo antigo disfarçado de cristianismo. Então, essa filósofa foi matemática, foi perseguida e executada pelos católicos romanos. Então, eu coloco o texto aí do historiador Sócrates de Constantinopla, que ele diz, havia uma mulher em Alexandria chamada Hipátia, filha do filósofo Théon, que fez tais realizações na literatura e na ciência, que superou em muito todos os filósofos de seu próprio tempo. Ou seja, ela se tornou a filósofa mais importante daquele período. E prossegue. Tendo sucedido na escola de Platão e Plotino, ela explicou os princípios da filosofia a seus ouvintes, muitos dos quais vieram de longe para receber suas instruções. Por causa do autocontrole e desenvoltura que ela havia adquirido em consequência do cultivo de sua mente, ela frequentemente aparecia em público na presença dos magistrados. Ela também não se sentia envergonhada em vir a uma assembleia de homens. Todos os homens, por causa de sua extraordinária dignidade e virtude, a admirava ainda mais. Repetindo, nesse período, a mulher, irmãos, ela não tinha direito à cidadania na Grécia. Nós falamos que a Grécia é o berço da democracia, mas essa democracia era só para os cidadãos homens que possuíam bens. Os escravos, as mulheres, os pobres que não possuíam bens, eles não tinham direito a voto, eles não eram considerados cidadãos. Essa mulher se destacou num período que a sociedade está mudando um pouco e porque ela era filha de um filósofo. Então, ela foi criada na escola de filosofia do seu pai e aí o seu pai deu espaço e ela se destacou. Então, se alguém for, de forma justa, destacar grandes mulheres da história, uma das mulheres é essa, Hipátia, filósofa e matemática, aí eles vão dizer os cristãos mataram ela. Não, isso aqui é uma igreja disfarçada de cristianismo, uma falsa igreja, melhor dizendo, disfarçada de cristianismo. É uma instituição pagã. O historiador prossegue. No entanto, ela foi vítima do ciúme político que prevalecia na época, pois como ela tinha entrevistas frequentes com o Orestes, foi caluniosamente relatada entre a população cristã, aqui na verdade, entre a população católica, o historiador ele chama de cristã, mas aqui se trata da população católica, que foi ela quem impediu Orestes de se reconciliar com o bispo, ou seja, mentiro dizendo que ela trabalhava contra filósofos se unirem à religião. Bom, não é impossível que ela realmente tenha falado isso, você pode dar a sua opinião? Se uma pessoa falar hoje, olha, não entre, por exemplo, na escola do pastor Levi, eu vou contra-argumentar com ela, procurar ela, dialogar com ela, mas fazer violência contra ela? Não. Então, segundo esse historiador, alguém caluniou ela, ela não teria nem falado realmente isso, ok? E mesmo se ela tivesse falado, isso é um direito, a pessoa pode discordar, ainda mais se tratando da igreja de Alexandria, eu tenho mostrado para vocês que essa igreja, ela já era pagã, os bispos eram corruptos, os bispos para deixar, por exemplo, um templo pagão funcionar, ele cobrava propina, então, era um mau exemplo para a população, então, não é impossível que a pessoa falasse, olha, não se liga a essa instituição, pensando que no pensamento deles, esse cristianismo aí, essa religião é muito estranha, ela é violenta, corrupta, ela não tinha visão que esse não é o verdadeiro cristianismo, até hoje as pessoas estão sendo enganadas com esse falso cristianismo, bom, o historiador prossegue, então, ele diz que ela foi caluniada, tá bom, e diz, alguns deles, portanto, apressados por um zelo feroz e intolerante, cujo líder era um leitor chamado Peter, acercaram de volta para a casa e arrastando-a de sua carruagem, levaram-na para a igreja chamada Cesareon, onde a despiram completamente, olha só, irmãos, primeiro eles arrastaram a mulher pela rua, depois despiram ela completamente e depois a assassinaram como ladrilhos, ladrilhos, cascos de telha, imagine, foram cortando a mulher, depois de rasgar seu corpo em pedaços, eles levaram seus membros mutilados para um lugar chamado Sinaron e lá os queimaram. Sócrates de Constantinopla escreveu em 430 da era cristão, ou seja, 15 anos depois desse evento, isso está no livro 7, é uma enciclopédia, eu coloquei, disponibilizei essa enciclopédia para vocês, é uma enciclopédia de sete volumes retratando a história desse período e eu escolhi alguns exemplos irmãos para trazer para vocês porque senão nós iríamos estender esse curso muito mais. Se vocês quiserem se aprofundar leiam lá o livro que eu essa enciclopédia que eu disponibilizei para vocês, qualquer coisa eu disponibilizo novamente. Esse é um exemplo da violência que a igreja católica já estava fazendo, eu mostrei para vocês que os filhos de Constantino junto com os bispos que seria o Papa o bispo de Roma eles chegaram a abrir dois campos de concentração campo de extermínio para matar pagão e para matar heréias de igrejas que não concordavam com eles lá no ano 359 da era cristã. Então nós estamos aqui cerca de 55, 60 anos depois e a violência está aumentando porque depois daquele período o que aconteceu no ano 380 o Papa Damas o primeiro ele proibiu que as igrejas que não aceitassem o rito de Roma no caso as igrejas anabatistas ele proibiu que elas fossem chamadas de igrejas por isso por isso que eles são chamados de donatistas novacianos montanistas e ele disse que essas instituições elas seriam passíveis de punição do céu e da terra da terra era ele usar o império romano para perseguir o exército romano para perseguir essas igrejas esse Papa quando ele foi eleito eu contei a história para vocês o que era o Papado se formou uma guerrilha em Roma entre ele e o adversário dele que eram 137 mortos por dia então eu já vi escritos católicos dizendo o seguinte olha nós confessamos a inquisição mas nós matamos só umas 18 mil pessoas é é o que os documentos mostram esses são os documentos que sobreviveram e os documentos que foram feitos a inquisição em que eles começaram a fazer documentos foi a partir de 1215 todo esse período aí eles estão matando 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 por isso que eu digo para vocês se for pegar Adolf Hitler se for pegar Mussolini Lenin Stalin Mao Tse Tung na China se você for somar todas essas pessoas não chega aos pés do que a igreja católica fez porque nós estamos aqui no ano 415 e eles estão matando e eu estou contando alguns exemplos para vocês a matança de igrejas que não concordavam com eles era desenfreadas e não era nem relatada que isso fique bem claro para o ouvinte que de repente vê esse vídeo no Youtube para saber essa daqui não é a igreja cristã isso não é cristianismo quando o historiador diz o cristianismo matou uma filósofa matemática a primeira filósofa matemática da história isso não é verdade não foi o cristianismo que matou isso aqui é o paganismo antigo paganismo romano que assumiu uma veste de cristianismo mas que na verdade nunca foi cristianismo que não vai não vai